Música Eba, chegou a minha vez Chegou a vez de mar sem fim Revisitando a costa brasileira Bom, no último programa nós deixamos a Elanchieta E eu falei que íamos navegar Para o norte, em direção ao Rio de Janeiro E nesse exato momento Nós estamos cruzando a ponta de Trindade São Paulo Fica na popa do mar sem fim A proa já está no Rio de Janeiro E tudo isso aqui Na minha volta, já é A APA do Cairo Sul, que você vai conhecer Em detalhe, já já A criação da APA de Cairo Sul Se deu em 1983 A APA de Cairo Sul Ela tem essa Fração continental Que pega o gradiente De altitude Até a área De praia E além disso, também abrange 64 ilhas da Baía de Ilha Grande Atrás de mim A maravilhosa praia do Caxadaço E atrás dela A Mata Atlântica A APA do Cairo Sul É surpreendente Que a gente ainda encontre Num estado rico como o Rio de Janeiro Mas ainda existem algumas praias desertas Caxadaço Essa praia maior É uma delas Depois vem a praia do meio Entre pedras E finalmente Naquela extrema ali Naquele lado extremo ali Direito Fica a praia De fora Parece Que não tem problema Mas tem sim Nós estamos aqui Na península de Paraty E esse lugar Tá sofrendo uma especulação Imobiliária Terrível Que nós vamos procurar Mostrar pra você Além de um crescimento Desordenado Quanto mais rico o estado Mais populoso o estado Isso acontece com mais força Então nós vamos mostrar pra você Pelo lado de fora E também pelo lado de dentro Então das praias Da região de Trindade A praia do meio E a praia de Caxadaço Essa APA A APA do Cairo Sul Ela é de 1900 É uma unidade de conservação federal Marinha De 1983 E são 32 mil hectares E essas são as duas únicas praias Que escaparam da especulação imobiliária Que aqui é muito Mas muito forte A APA engloba 63 ilhas Praticamente todas as ilhas Da região de Paraty Estão dentro da APA Um terço delas é ocupada E muitas praias Aqui aconteceu esse fenômeno De muitas Atraiu muita gente rica Muitas dessas praias Foram privatizadas O que é proibido Praia é um local público Pertence a todos os brasileiros Mas muitas delas Foram fechadas Privatizadas Isso causou problemas Muito sérios Com o pessoal do ICMBio Que toma conta aqui da região Dois analistas Por exemplo Sofreram atentados Um deles O mais recente Em 2012 Teve o carro dele Incendiado Foi pela segunda vez O carro automóvel Do analista ambiental Foi incendiado E uma outra moça Que trabalhava aqui também Foi ameaçada de morte Pediu até transferência Por que que é importante E que eu insisto Tanto em manter as praias Desocupadas Porque 90% da cadeia de vida marinha Começa exatamente nessa faixa As pessoas às vezes imaginam Que o mar lá longe Lá no grande oceano É que estão os peixes Pode até ser Só que a cadeia de vida marinha Começa exatamente aqui Nessa região Que é muito frágil É uma região Normalmente Que sofre uma erosão natural Causadas pelas ondas Vê aí a força das ondas Pelas ressacas Quando tem ressaca Por exemplo O mar avança E come quase toda a areia Então por exemplo A areia dessa praia aqui Com o vento Acaba repondo Aquela que foi tomada lá Por isso é importante Manter as praias Sempre desocupadas Normalmente Os caissaras Constroem as casas Atrás da linha de árvores Protegidas E usam a praia Apenas como meio Para levar as canoas dele Então é importante E se você quiser Contribuir Para a biodiversidade marinha É muito importante Manter as praias Livres de ocupação Além do que A beleza É um bem Que pertence de novo A todos os brasileiros Ninguém tem direito De destruir essa beleza natural Dá uma olhada Curte um pouco Porque vale a pena Essa aqui É Caixadaça Uma das mais belas praias Não só da APA do Cairo Sul Mas com toda essa parte Você acabou de ver Eu mostrei a praia do Caixadasco Fica ali Totalmente virgem Aqui Naquela ponta ali Já é a praia do Rancho E bem aqui Trindade Não sei por que De repente Um pedaço do litoral Entra na moda E há essa aglomeração Brutal E pior do que tudo Essa praia aqui É uma praia Tradicionalmente Habitada por caissaras São pessoas que estão Na costa Há gerações Às vezes Quatro Cinco gerações E acabam Forçados a vender As suas posses Isso está começando A acontecer aqui Então Me entristece Saber que o Carapalho Da primeiro tapeia O outro Que é irmão dele Que ajudou a preservar A beleza disso Durante gerações Que não fosse ele Se já tinha sido Comido antes Mas quando o Carapalho Da chega É no minuto Ele normalmente estraga Você vê trindade Saneamento básico Zero Zero Absolutamente zero Nas férias Chega a receber 20, 30, 40 mil pessoas Você já imaginou? E essa sujeira toda Para onde você acha que vai? Direto para o mar Quer dizer É preciso cuidado Especialmente aqui Que nós estamos Numa área de proteção Humanidade de Conservação Federal A APA do Cairo Sul Bom, nós estamos aqui Na praia do Rancho É uma das quatro praias Que fazem parte Da comunidade de Trindade Começa lá na ponta Com a praia do Sepílio Depois vem a praia do Rancho Mais adiante aqui Você tem a praia do Meio E Caxadás E aqui também começa A APA do Cairo Sul Você vê aqui O morro todo cercado De Mata Atlântica Esse é o motivo principal Mas o outro também Um deles também É proteger as populações tradicionais E essa praia Como tantas outras Era uma praia De caissaras De pescadores E você pode ver Já pelas construções Um certo desordenamento Um crescimento apressado Sem muita ordem Isso aqui Antigamente Com toda certeza Era um rancho de pescadores Hoje já são hotéis Pousadas Restaurantes Uns construídos em cima dos outros E aparentemente O último que sobrou O último ranchinho Dá pra ver aqui Um pouco mais pobrezinho É esse que está aqui Dá pra gente ver um pouco Dos petrechos de pesca Canoas Ou seja Gradativamente Vão perdendo acesso ao mar Vão perdendo acesso A sua profissão Alguns têm a sorte De trabalhar como caseiros Mas outros Acabam expulsos E viram pares da comunidade Isso é uma coisa Bem típica Aqui Dessa região Do Rio de Janeiro Nós estamos quase em Paraty Uma cidade muito próxima Do Rio de Janeiro E daqui a pouco Eu vou mostrar Trindade Pra você ver Como o crescimento Desordenado Pode se tornar feio Pode se tornar Até perigoso Na verdade Essa tendência Não é muito diferente De outros locais Do litoral Da costa sudeste Mas aqui Tem algumas características Que fazem com que Essa tendência Se acentue Então a gente tem aqui Um litoral De uma beleza cênica Relevante Ímpar Incomparável Com outros lugares No país E por si só Isso já é um apelo Muito grande A visitação Mas aliado a isso As facilidades de acesso Que agora Elas vão ter Uma outra situação Com a conclusão Da Paraticunha Então a gente acredita Que isso vai ser Uma outra forçante Que vai levar ainda A uma pressão maior Sobre esses ambientes Mar sem fim Hoje mostrando pra você A primeira unidade de conservação Federal do estado Do Rio de Janeiro A APA do Cairo Sul Bom, isso aqui Era a vila de Trindade Uma vila de pescadores Era, como eu falei Houve aqui um processo De especulação Violento Um crescimento Desordenado Então você vê Pousadas Umas atrás das outras Puxadinhos Aquele famoso Puxadinho Brasileiro Cheio de gatos Em todos os fios Que você vê por aí Uma oferta De pousadas E restaurantes Cada um tocando A sua música Mais alta Que a outra Enfim Os pescadores Acabaram sendo Expulsos mais uma vez Daqui E uma das funções De uma APA Também é Preservar A arquitetura Os hábitos A tradição do local Infelizmente aqui Trindade Dançou Essa não teve jeito Você tem lembrança Danilo De como era Trindade Naquela época? Tenho, tenho sim Porque na época Era mais tranquilo Era uma coisa Mais harmoniosa Tinha a cooperativa De peixe Que quando rolava A pesca Era o peixe Distribuído Entre toda a comunidade Típica tradição caissara Um ajudando o outro Sempre rolando mutirão Só que a partir de 2009 Quando chegou o asfalto Aqui O progresso veio junto Então o asfalto Também fez crescer Os muros de Trindade E o crescimento aqui Também é um pouco Desordenado Não? Você não acha? Sim Concordo Na verdade A gente está aqui Omisso Do estado O estado Não oferece nada Para a gente A prefeitura A mesma coisa Estamos anos Aqui esquecidos Estamos É a última praia Do estado do Rio de Janeiro Então nós não temos Temos saneamento básico Não temos uma escola decente Nós temos um poço aqui Que não tem médico Não temos uma energia decente Aqui para baixo Toda vez que a cidade Está lotada Acaba Sistema de telefonia Também não temos Internet Ou seja Estamos em 2014 Século XXI Mas aqui Totalmente atrasado A Ilha das Cobras e Mangueira É a maior periferia de Paraty A Ilha das Cobras e Mangueira Elas são quase Elas são muito próximas E a gente agora Está na Ilha das Cobras E são bairros Que se formaram A partir do êxodo Das comunidades originárias Da zona rural E zona costeira Então Aqui você encontra Pescadores Agricultores Artesãos Artesãos Nossa Eu vejo Muito mais ações Que favorecem A uma política pública Mais elitizada Do que Propriamente Voltada Para a população Então Eu Isso é uma Crítica que eu tenho Acho que Eles não conseguem Trazer um equilíbrio Para essa relação Sabe Eu não Não sou contra Poder econômico Mas eu acho Que tem que haver Um equilíbrio Para a gente Não ter Lugares Com uma escala De pobreza E de Muito alta E de violência De pobreza E outros Altamente Bonitos Com uma escala Opa Bom dia Não Tô dando uma olhada Só isso Não Vim dar uma espiadinha Vê como é que é Bom Isso é comum Aqui nessa região De Laranjeiras No condomínio Laranjeiras É comum O pessoal Vir aqui Aparentemente Pergunta o que você quer Uma série de intimidações Esse também é bom dizer Que não é o único caso Não é um caso isolado Isso acontece também Como eu disse Em vários outros cantos Do litoral brasileiro Em São Paulo Em outros estados também A privatização de praias Privatização Entre aspas Porque praias São espaços públicos Estão na constituição brasileira Que ninguém pode se dizer Dono de uma praia As praias Fazem parte do cenário do Brasil Fazem parte da paisagem brasileira E esse condomínio É uma das obras mais controversas Que tem aqui na região de Paraty Porque eles Praticamente fecharam A praia Isso é uma praia Mais uma vez Que se manteve íntegra Durante séculos Porque era habitada Por caissaras Que foram todos Tirados daí Intimidados a sair E depois A área inteira Foi cercada Foi fechada Tem uma segurança Extraordinária Eles até Tem a ousadia De revistar As pessoas Quer dizer Eu não podia deixar De chamar atenção Para esse problema Volto a dizer Não é o único É algo que está Se tornando Infelizmente comum Em várias praias Do litoral do Brasil Como nós estamos aqui Tudo isso aqui Pertence à APA Do Cairo Sul Eu fiz questão Que você Soubesse desse detalhe também Rodomínio é um projeto Que foi elaborado Pela Brascam No início Da década De 80 A APA Do Cairo Sul Ela foi instituída Por um decreto federal Após A instalação Desse empreendimento Essa região Como a Praia das Angeiras Ou enfim Como vocês chamam aqui Essas praias todas Eram habitadas Secularmente Por caissaros Como foi esse processo De retirada Dos caissaros As áreas foram compradas Desse pessoal 20 famílias dispostas Neste terreno E Mas não Simplesmente compradas Além de Serem compradas Naquela oportunidade Foi oferecida A solução De Relocá-los Para uma área Vizinha aqui Que é onde está A Vila Oratório Hoje Onde foi cedido Um lotes De mil metros quadrados Com o compromisso De construção De moradia E a infraestrutura De água E energia Cada um Dessas pessoas Que recebeu Mil metros Recebeu também Um lote De De 167 mil Métros quadrados Que aí Dava o lote De O módulo agrário Para fazer o desmembramento De Gleba Rural Bom O que vocês estão vendo aí É um pouquinho Do condomínio De Laranjeiras Onde se reúne A nata Onde se reúne O suprassumo Da sociedade paulista E carioca Mais uma tentativa De privatização De área pública Porque repetindo Praias São áreas públicas Não pertencem a ninguém Mas a todos os brasileiros No entanto Em toda a costa brasileira Existem determinados locais Que algumas pessoas Se dão o direito De praticamente fechar Aqui Laranjeiras Não foi exceção Vocês já viram ela Do mar A partir do barco Para cá E agora nós Conseguimos entrar Porque estamos acompanhados Pelo pessoal Do ICMBio Já que aqui dentro É a APA do Cairo Sul É sempre uma pressão E essa mesma pressão Esse tipo de humilhação Acontece com os caissaras Que moram na Praia do Sono Que nós vamos conhecer Daqui a pouco Que são obrigados A usar esse trecho Para chegar até as suas casas Eles que moram lá Há gerações Hoje quando passam por aqui São praticamente revistados Questionados E quase impedidos Mas quase um impedimento moral É uma reclamação grande E por isso Mesmo que nós estamos Indo na Praia do Sono Agora para conversar Com as lideranças de lá Antes da instalação Do condomínio Esta fazenda Só era acessada Pelo mar Ou pelo ar Não havia estrada Não havia acesso por terra O pessoal encontrou Nesse empreendimento Uma oportunidade De acesso menor Entre água e depois terminar o percurso por terra E o que esse pessoal Quer É que Como uma coisa Que foi aberta Por recursos próprios Eles possam desfrutar De maneira Libertária Então Não é assim Agora Só para Posso complementar Alguma coisa Quando ele falou de revista Imposto nenhum Nunca houve revista Qualquer morredor do sono Não há constrangimento Não há constrangimento Nenhum Eu vim com o pessoal Do ICMBio Vim com uma perua Do ICMBio Na volta Nós sofremos revista E O carro Mesmo o carro Marcado como ICMBio Foi revistado Ô João Não há Revista Se vocês foram revistados É estranho isso Nesse episódio aí Não sei exatamente O que que houve Vamos procurar Averiguar E eu lamento Se houve algum constrangimento Mas não é O natural nosso Vamos procurar Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto